Nossa conversa hoje é com Terezinha Colombo, chefe de cozinha e proprietária da Cantina do Bosque, comemorando o seu segundo mês. Cantina do Bosque, então, funcionando às sextas, sábados e domingos nesses primeiros dois meses. Satisfeita com a Cantina do Bosque, Terezinha? Bastante satisfeita, Reis. O público tem nos prestigiado, o retorno que temos tido é que as pessoas estão satisfeitas, que gostam do ambiente, que gostam da comida e a gente espera agora para as festas de final de ano bastante participação de grupos, porque a gente exatamente preferiu abrir para o público sextas e sábados de noite e domingos ao meio-dia, agora inicialmente, para oportunizar os grupos com fraternizações de final de ano, que são bastante comuns. Mesmo porque nós já trabalhávamos com isso antes. Nós fazíamos eventos para grupos, na casa, nos salões de festa das pessoas, atendendo, inclusive, outras cidades aqui da região e a gente pretende continuar atendendo esses grupos e agora oferecer um local para que eles venham fazer as confraternizações na nossa casa. Terezinha, a tua formação, onde a Terezinha aprendeu toda essa técnica da cozinha e desses pratos maravilhosos lá da cantina? Bem, eu tinha por hobby desde criança, então já faz bastante tempo, colecionar receitas. Eu coleciono receitas desde menina. Eu tenho milhares de receitas. Depois, quando eu comecei a trabalhar fora, a minha diversão era convidar as pessoas do trabalho, fazer grupos e testar essas receitas com vizinhos, com amigos também nos fins de semana. Então, era um hobby. Quando eu resolvi sair do banco, porque eu trabalhei muito tempo no banco, eu pensei que profissão seguir. E fiquei um tempo, fiz alguma coisa na área de turismo. Era um sonho ir para a Itália. Tenho cidadania italiana e sempre achei muito interessante ir para a Itália, conhecer mais. E quando eu tive a oportunidade de ir, para me manter lá, eu procurei um emprego. Só que antes disso, eu passei uma época em Itapema e, por gostar de cozinhar, uns amigos me convidaram para arrendar o restaurante de um hotel, de um pessoal, uns gaúchos. Então, eu arrendei mais pela parte administrativa do que eu conhecia, que era o que eu fazia no banco. Mas acabei gostando bastante, aprendendo bastante. Eu tinha um cozinheiro, um chefe alemão, que sabia muito, que nos ensinou bastante coisa. E comecei a lidar com esse meio, então, de gastronomia. Depois disso, quando eu pude ir para a Itália, trabalhei num restaurante lá, um restaurante de pizzaria, onde aprendi também bastante coisas. Na volta da Itália, surgiu a oportunidade de fazer o curso de chefe em Porto Alegre, patrocinado pelo governo italiano e pela comunidade europeia, que era um curso bastante voltado para a administração de negócios italianos. Então, a gente tinha uma parte gerencial bastante grande e tínhamos também uma parte prática, inclusive com estágio em Palermo, no sul da Itália. Bom, depois de toda essa experiência, então, aqui em Farroupilha, trabalhar, não sei se trabalha ainda com uma empresa de caxias, né, Massas Orquídea, é isso? E agora o restaurante, o Cantina do Bosque. Então, vamos para a Farroupilha, essa tua experiência com o pessoal de caxias, e agora com a Cantina, essa experiência em caxias. O trabalho foi feito. Com os Munhos Tondo, que é detentor das marcas Orquídea, Flor de Elisa e Diana, eu trabalhava como culinarista, então viajava o estado inteiro, e uma parte de Santa Catarina não era exatamente curso de culinária, era uma parte de marketing, onde a gente falava dos pratos, dos produtos deles, e sempre ensinávamos receitas, dávamos dicas de culinária. E aí, recebendo elogios, o pessoal querendo saborear os pratos preparados por ti, veio então a Cantina do Bosque, e como é que funciona lá na Cantina, Tereza? O nosso restaurante é a La Carte, nós temos basicamente nas opções massas e risotos, que é uma culinária bastante italiana, né? Mas a gente inovou no sentido de alguns molhos diferentes, uns pratos diferentes. Então, nós temos quatro risotos, cinco massas com seis opções de molho, que podem ser escolhidas, então escolhe a massa com o molho de sua preferência. Temos umas saladas bem elaboradas, sobremesas também, que procuramos fazer alguma coisa diferente, bastante opções de grelhados, bastante, pelo menos uma opção de gado e uma de frango grelhada, e sempre também uma opção de filé com molho, com purê, com arroz, que é um molho também, um molho especial, uma receita da casa. Além de, a partir de duas semanas atrás, nós teremos começado a colocar, então, para cada final de semana, uma sugestão, que era o que a gente queria fazer, só estávamos dando um tempinho, né, para começar. Então, o primeiro fim de semana, a nossa sugestão foi um coca au vin, que é um prato clássico da culinária francesa. Nesse último fim de semana, fizemos um lombo ao vinho branco, um lombo de porco, com tiras de bacon ao vinho branco, Então, esse eu aprendi na Itália, um pouquinho diferente, então, já incrementei agora a nossa maneira. Terezinha, então, é assim, é uma cozinha, é uma culinária italiana, com adequações e com o tempero particular teu, exclusivo da casa. Então, não é aquela coisinha de cozinha italiana fechada. Já teve um prato francês, tem essa inovação do lombo de porco, aprendeu na Itália, mas coloca um tempero especial. São pratos italianos, alguns franceses, mas com o tempero especial da cantina. Com certeza. Esse filé também que eu falei, o molho, ele é uma criação praticamente, porque quando eu preciso fazer um prato, eu seleciono várias receitas e começo a pensar. Eu acho que essa combinação vai ficar interessante. Normalmente, alguém da família, alguém do grupo serve como teste para a gente fazer os ajustes e depois a gente lança. Vamos voltar, então, ao horário da cantina, como funciona. Quinta, sexta, não, quinta não, sexta, sábado e domingo são os horários oficiais que a cantina está aberta. Mas o grupo tem como agendar também? Com certeza. Nas sextas e sábados, das 19h30 às 23h, no domingo, das 11h30 às 14h. Os demais dias, mediante reserva, tanto para almoço como para jantar, normalmente grupos a partir de 12, 15 pessoas a gente atende, e com a possibilidade, então, de ter um grupo fechado, uma coisa bem exclusiva e com o cardápio também que as pessoas desejam. E para o final do ano agora, o que vocês estão preparando? Algo especial? Nós estamos lançando a ideia de se fazer uma ceia de Natal, na noite do dia 24 para 25, mas ainda nós vamos ter que checar como seria o interesse das pessoas nisso, porque a gente vai fazer, então, mediante agendamento, esse sim, não vai ser um evento aberto, sem agendamento, porque vai ser diferente, não vai ser um alacarte, vai ser um buffet, e para esse buffet a gente gostaria realmente de elaborar uns pratos sofisticados, uma coisa diferente, não carésimo, né, com certeza, mas umas coisas diferentes que a gente tem selecionado. Agora é um desafio também, né, Terezinha, porque no dia 24, geralmente, as pessoas gostam de ficar em casa, né, então, o sair para uma ceia de Natal é um desafio, mas é também algo novo, que ninguém precisa ficar em casa preparando aquela ceia, né, pode confraternizar, pegar a família e ir toda ela para a cantina e fazer a ceia no local onde tudo já está preparado, né, bem preparado. Porque muita gente, assim, ou a família não pode ficar, ou os filhos já cresceram e querem viajar, então tem mil situações, né, que de repente as pessoas gostariam de ir para um local. E nós conversamos com uma amiga e ela nos disse que em Caxias do Sul, o ano passado ela ligou pelo menos para 10 lugares e não tinha ninguém oferecendo alguma opção nessa noite. Então nós pensamos, por que não? Quem sabe quantas pessoas gostariam de ter um local, né, que não tem tempo, não tem gosto para ficar preparando essas coisas e você... Confira-se por que não existe mais também aquelas famílias tão numerosas, né, como já aconteceu e as festas não acontecem mais também e tem famílias pequenas e como tu dissesse, os filhos grandes já saíram e de repente tem o casal aí sozinho, não quer ficar sozinho, reúne grupo de amigos e... Quando é que dá para fazer esse anúncio aí de que está se dando reserva ou de já estar contatando com as pessoas? Nós começamos já com os clientes que têm vindo ao restaurante, a gente tem dado uma sondada para ver como seria o interesse. Terezinha, os telefones para o contato, para as pessoas interessadas em fazer reservas para as festas, sábado e domingo ou para ocasiões especiais? Bem, os nossos telefones são 9978-7647 e 9936-9508. Os contatos são comigo, Terezinha, ou então com o Nene, Nene Tolotti também, que é uma pessoa bastante conhecida na cidade e será um prazer então receber as ligações, esclarecer, propor cardápios e aceitar também as sugestões. Obrigado, Terezinha. Volte sempre à TV Farroupilha e o Cotidiano Continua. Obrigada, Reis.